Oi, meus filhinhos! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo da Mãe Youtuber! É um Venete bravo, que são os melhores vídeos, porque tem um Venete! O Venete não é bravo, não, é bonzinho. Eu sou bravo. E hoje nós vamos vir, Vinícius, como? Como? Com um vídeo gelado versus quente. Quem será que vai pegar o gelado ou o quente? Eu quero o quente, parceiro, porque gelado dói meu dente, eu tenho sensibilidade no dente, aí gelado não dá. E eu não gosto muito de quente, não. Gelado e chocolate, parceiro, dói muito meu dente, minha raiz, assim, eu amoleço assim desse jeito. E daí seu cérebro congela também, se você comer... É igual quando você toma sorvete muito rápido, que você... Ai, é mesmo! Ou quando a gente toma um café muito quente, esses dias, gente... Não, eu não consigo não, quando eu tomo café quente é que eu... Esses dias, gente, o Guilherme quase queimou a goela, e quem vai dar comida pra gente é o Guilherme! Fala oi, Guilherme! O Guilherme foi pegar um café que eu fiz seis horas da manhã. Ele acordou cinco horas da tarde. A hora que ele foi apertar e tomar o café, quase que ele morre, né, Guilherme? Fica a garganta pelando. Ele já... Paralho, tava quente assim? Tava, porque eu coloquei... Eu falei pra ele que eu tinha feito muito cedo, e aí já era cinco horas da tarde. Mas a garraça é muito boa. A garraça, ela é térmica. Ah, não me diga! Aquela daquela térmica é das brabas. Para lá, sem mais enrolação. Para quem não me conhece, eu sou a Elida, mãe youtuber. Eu sou o Venete. O meu filhinho. Venete. Bebezinho. Um dos bebezinhos da mamãe. Venete. Vinícius Santos. E vai lá agora, gente, quem não conhece ainda, que é novo aqui e não conhece o canal do Venete, ele tem dois canais. Um de jogos, que é Venete Games, e um canal de humor, que é a família toda, é o Vinícius Santos. E bale lá! Vai, Guilherme! Pegue a comida para nós. Primeiro, nós vamos fazer o tortainho. Espera que tenha um Chitú quente. Acabei de ver se você não armou nada. Ah, eu vou armar mesmo. Não confio! Eu sou a pessoa mais sincera. Quente! Gelado. Vai, Guilherme! Dança, Venete. Para esquentando, vai ficar esquentando. Ah, é uma multicongelada, vai me dar a parte gelada da comida. Quem é quente? Eu sou quente. Eu sou gelado. Eu sou frio. Gente, vai lá. Gente! Ah, isso é que é lanche? Um lanche, olha aqui. Olha, está até suado. Nossa, geladaço. De tanto quente. Está até suado. Olha aqui o queijinho, olha. Mas já esfriou um pouco, né? É, mas está quente. Olha o queijo derretendo, Venete. Meu, está muito geladaço. O queijo comou tudo. Vai, vamos comer. Nossa! Olha o queijo. Meu dente é muito sensível para a coisa muito gelada. Você quer, Venete? Quentinha. Quer o Guilherme? Tiago, eu ia falar. Não, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu. Gente, agora é quase sete horas da noite e o Tiago está dormindo. Mino. Nossa, dói muito, velho. Não consigo. Dá um pedaço do seu. Não, não pode. Olha aqui. Só um pedacinho. Faz a diferença agora. Você é mó brabo. Parece que fica mais saboroso, comida gelada. Parece que não tem gosto. Gente. Não tem nem como cortar aqui duro. Deus do céu. Nossa. Nossa. Tá achando que eu roupei ainda. Não dá. Muito gelado. Vai, Guilherme. O outro. Daí que você coloca pra cá. Coloca pra lá, bonitinho. Nossa. E como que é? Não tem vencedor? Eu quero aquele lá. Não tem vencedor? Não tem vencedor? Eu. Por que você? Porque, na verdade, não tem vencedor. É quem se ferra mais. Por quê? Porque as duas comidas é ruim. Uma queima a boca e a outra queima a boca. É ruim. Nada a ver. Só é... Não tem vencedor só. E o ponto final. É, mas aí a gente pode fazer a nossa regra. Como que pode ser? Não, mas não tem vencedor. O meu filho mesmo, Thiago, por isso também. Eu falei, não tem. Ah, não tem vencedor? Qual o sentido? Quente vai gelado. Quem ganhou, não tem convenção. É verdade, gente. É assim, é isso. Quem se ferra mais com quente ou gelado? Não é se ferrar, mamãe. Simplesmente o sorteio de comer gelado e quente. Então será bem que se ferra. Manete! Se eu quero gelado de novo, eu vou chapar. Vou esperar o seu abrigo. Não aguente meu coração. Quente! Ah, mentira, deixa eu ver. Ah, tio, vai se ferrar, velho. Ô, Guilherme, escolha aí uma comida pra você, né? Ah, vai se ferrar. Então vai, o Guilherme vai pegar a comida pra gente. Ô, Guilherme, você não tem um sorte. Só com a comida gelada. Gente, brinca aí com a sua família. Dessas brincadeiras é muito legal. Ai, que nojo. O que é isso? Ai, Guilherme, o que você fez? Dessa vez eu venci. Maçã quente e maçã gelada. Meu Deus, como eu vou colocar meu dente nisso aqui congelado? Porque eu tô até suando. Ah, por isso você colocou um garfo e uma faca aqui. Ô, tá bom, né? Gente, eu tô até molho o negócio. Olha, ele assou, ele quase queimou a maçã. Que nojo. Vai, vai ter que... Olha! É das frugas que eu tô com nojo. Ai, mãe, vai com isso. Nossa, gente, olha isso aqui. Ai, que cheiro bom, gente. Gente, olha a maçã aqui. Olha, tá até saindo fumaça. Não sei se dá pra vocês verem. Não dá pra acordar. Não dá pra ver. Ai, que merda. Olha, eu não consigo morder isso aqui, não. Não, olha, dá a faca. Vou ter que cortar. Gente, eu não sei porquê. Meu dente é muito sensível, velho. E eu não consigo usar o dentista porque caiu corona. Nossa, tá quente, hein? Cadu? É a maior ruim a casca. Parece que ela fica, sei lá, dura. A minha fica mole. Por dente é mais gostosozinho. Caldinho, fica pensando no suco engeladinho. Ai. Na casca. Ai, meu dente. A casca não vai. Só comi, ó. Tá ótimo. Não tá ruim. A minha tá gostosa. Eu gostei, mas tá muito quente. Pegando o cabinho aqui, ó. Frementa. Ah, ela tá bom. Tá nojento isso. Tá parecendo uma batata doce. O bagulho tá assim. Uma laranja, sei lá. Ai, tá gostoso. Deixa o garfo aqui. Próxima comenda, mamote. Amanhã é de pau. Gente, o Guilherme tá dormindo ainda. É, eu faço o quê? Que eu sorteio pra vocês? O quente e o gelado? Ai, eu perguntei. É, é. Ai, tá vendo? O quente e o gelado é pela sua cabeça. Congelou a minha cabeça e derreteu o seu cérebro. Ai, Guilherme. Ai, não, Vinícius. Já pega. Ah, eu tô pegando o gelado de novo, eu vou chapar. Tá roubando, vai. Pegou. Aleluia. Finalmente, obrigado, senhor. Quente. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Aguentava mais, parça. Aí vem comida boa, vai aquela pasta de gelado que eu vou chapar. Que que é isso? Que posto é essa? Banana. Uma barba doente. Guilherme. Olha, não é de propósito isso. Tem que ir lá pegar um garfo pra ele. Olha isso, gente. Não, não vou comer isso, não. Vai comer? Não. Ele não queria quente? Vocês não tem noção, olha isso. Não sei se dá pra ver. Olha aqui o gelo nessa banana. Olha o gelinho. Olha o do venete aqui, olha. Do venete tá derretidinho. Então, o venete é gostosa da banana. Você não vai comer, então você vai perder. Eu perco. Ai, meu Deus, tá meio nojento essa banana congelada. Imagina a minha. Tá parecendo uma moeba. Gente, tá muito gelado. Pensa no... Eu passo. Tá muito gelado, mas tá pra ver. Gelado é gostoso. Você vai lá, você congelada, depois você vai e bate uma vitamina geladinha. Tá parecendo um sorvete de banana, mas tá muito gelada. Agora quente, velho. Deve tá com gosto de banana frita. Quem faz banana frita pra mim? Nossa, velho. Eu faço. Nossa, o canela. Nossa, me deixa louco. Fazer banana quente, assada, frita. Bolo de banana. Ai, Vinícius. Às vezes eu faço um bolo de banana muito bom. Minha pressão até sobe. Gente, essa banana quente com uma bolinha de sorvete de creme. Quem vai numa sorveteria e pede sorvete com banana também, pra mim, nossa, merece um tapa na cabeça. Pô, com o pedal robinho aqui, ó. Eu. Toma. Nossa, que noio. Ai, ai. Ô, Vinícius, quando você fazia academia mesmo, você comia... Banana normal, eu como. Agora, um bolo em sorvete, banana frita, banana assada, banana sei lá o que, picolé de banana, sorvete de banana. Chega. Sai fora. Você é muito enjoado. Vamos dobrar. Sai do celular, mamuta. Vai. Quente. Quente, Guilherme. Traz a minha comida quente. Eu quero um chocolate quente. Gelado, né? Ah, sério. Zorobu. Eu quero... Como chama aquilo lá que eu quero? Um chocolate quente. Eu quero ir no gelado. O que ele vai ver? Ele vai trazer uma berinjela gelada. Em vez dele pegar e trazer um sorvete. Ai, a Lidinha cai no gelado, ele traz o quê? Um sorvete. Ai, eu dou um bagulho esquentado. O que é isso? Leite quente que queima dentro da gente. E leite gelado que não queima o leite da gente. Nossa, olha o pedaço. Não vai dar pra eles dizerem. Tem pedaço de gelo no leite do The Nut. Nossa, quando gelou, o leite tá aguado. Você estragou um copo de leite. Estragou nada, mó bom. Só beber. É, só beber. Ele pegou o sotaque da brincadeira agora. Ó, só bebeu. Tá, né? Ó, só beber. Só beber. É só bater esse leite com banana. Vira uma vitamina. Ah, sabe o que eu falei? Só a gente dá um pedalo arrovinho, Elida. Porque esse é minha mãe, esse não. Ó, leite quentinho. Dá vontade de dormir. Leite gelado. Eu gosto de leite gelado com café. Acordei. Eu pego café quente com a leite gelada. Aí fica numa temperatura perfeita. Chega, gente. Que isso, Guilherme? É, faz um item. Gente, o Guilherme tá tomando um copo de whey, não sei da quanta, pra ele fazer academia. Daqui a pouco. É a academia, coisa mais ruim que ele no mundo. Alpina? Ele tá fazendo cada careta. O que vocês não estão entendendo? É, pré-treino. É mó azedo, credo. Ele tá fazendo cada careta. Isso é coisa de frouxo. Como que é a careta que o Guilherme tá fazendo? É a cara natural de vocês, de sempre. Dá também. Vai, Guilherme. Vamos, continua. Vem, né? Pera aí, gente. Fazer aqui, ó. Uh, 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 uh. Nossa, mãe. Por quê que eu tô gritando? Nossa, que merda. Tá gravando. Pô, vai ter que assistir essa bosta. Vai assistir a papo, né? Não. Vai, você vai apanhar. Tá gravando isso, véi. Deu errado, já era. Você vai apanhar. Gente, me segura. Me segura que eu vou passar. É esse, meu. Não, é esse não. Bora. Vai. Gente, caiu gelado de novo. Quentinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, obrigado, senhor. Que que é isso? Coca quente, Coca gelada. Ah, eu achei que era café, Guilherme. Pô, vai me dar. Gente, eu não gosto de Coca. Gente, meu. Nossa, vai me dar. Eu amo Coca. Eu ainda não gosto de Coca. Coca quente, então. Eu togo Coca gelada, quente. Com gás, sem gás. Gente, eu não gosto de Coca. Ainda mais quente. Muito obrigada, Venete. Você vai desperdiçar Coca. Eu vou. Uh, uh. Agora vai ser a última rodada pra esse vídeo não ficar tão grande. O Venete tá perdendo por um, porque ele não comeu a banana. Viu? Não falei que tinha perder e ganhar? Quem perde, ganha. Tudo é igual. Tudo. Quem perde, ganhou. Quem ganha, ganhou. E quem perdeu, perdeu. E quem ganhou, ganhou. B Lu. Você viu, nem vi qual que é. Nossa, meu estômago doeu. Fica aí gelado de novo, eu vou chapar. Eu tirei quente e o Venete gelado. Então vai. Sopa. O Venete vai comer sopa gelada. Olha a minha aqui, que delícia que tá, gente. Até, olha aqui, ó. E chega aí, tem sardinha aí dentro? Não. Tem sim. E a sua? Tem sardinha. Gente, eu não vou comer Olha o pedaço da sopa do Venete congelado aqui, ó Não vou comer Olha o cheiro, tio, da sardinha Sai fora Perdi, gente É carne, Venete É sardinha Não é carne, é a sopa que eu fiz É carne que eu fiz ontem Gente, eu não suporto sardinha, tô sentindo o cheiro É carne, Venete Gente, não sei o que eu faço Sabe, que toda vez um desiste do vídeo É lógico, não tem uma comida boa Então eu ganhei, porque eu vou comer pra falar que eu ganhei Eu não vi uma pizza, eu não vi um x-tudo Eu não vi um sorvete Eu só caí com injustiça Essa sopinha vai bem Qual cidade que você mora que está frio hoje? Todos Qual cidade que você mora que está frio hoje? A pessoa mora em mais de uma cidade, ela tem que escolher qual está frio hoje Gente, aí onde que vocês moram está frio pra comer uma sopinha dessa? Aqui tá, mas mesmo assim eu não quero sopinha não, quero pizza Qual das cidades que você mora que está frio hoje? Mescolha aí, escolhe só uma Eu sofro bule aqui nessa casa, sabia? Então a vencedora é a... Babãe? Babãe? É você, babãe? Se fosse uma sopa de feijão, parça É um brabo, eu tinha comido tudo Sopa de feijão é bom Babãe que eu... Esse é o vídeo Muito obrigada por ter assistido até aqui Não se esqueça de deixar seus likes Muito likes E... Até o próximo vídeo Tchau, babãe! Tchau, Guilherme! Tchau, Benete! Três anãizinho Um outro tá dormindo Benete é um brabo Tchau, Fabi Tchau, Fabi Obrigado.